Você ouviu de ontem para hoje, já tinha ouvido falar antes, que está sendo chamado de cura gay. Na verdade, a Comissão de Direitos Humanos e de Minoria da Câmara, presidida pelo deputado Marco Feliciano, aprovou ontem uma suspensão de duas resoluções do Conselho Federal de Psicologia, que é o seguinte. O Conselho considerava que não era possível que os psicólogos tratassem, fossem obrigados a tratar, pessoas por conta de mudança de uma orientação sexual. E também o Conselho recusava a ideia de tratar a homossexualidade como doença. Pois ontem derrubaram esses dois critérios, ou seja, a homossexualidade passa a ser vista como algo tratável, como se fosse uma doença. Eu imagino, Olay, a quantidade de mensagens dos nossos telespectadores que você vai receber. Ainda não entrou ali não, né? Ah, já começou, olha. Já falou. Não se cura algo que não esteja doente. Homossexualidade não é doença e sim uma opção. Homossexualidade não é doença. Doença é homofobia. Como é que pode ser isso? O que eu fico pensando, vou perguntar, cientista político, né? Vamos ver se você consegue me ajudar. Na verdade, tem um bando de gente na rua gritando e pedindo por questões que são de todos, né? A gente está tratando da nossa vida pública, de necessidades que nós temos para viver. E tem um grupo que fica muito preocupado com a questão da vida privada, que é a vida de cada um. E acha que tem o direito de interferir nisso. Eu fico pensando que falta de sintonia nesse momento, exatamente nesse momento, a aprovação de uma decisão como essa. Eu acho que a melhor forma de curar os homossexuais é construindo hospitais. Aí a gente cura homossexual, heterossexual, branco, negro, cura todo mundo. Ah, que susto. Você quase... Olha, eu quase me joguei aqui. É uma ótima proposta. Você, olha, realmente essa foi a entrada do meu livrinho. Falei, como assim ele está me respondendo isso? Ele deu um susto. Certo e sério, né? O que é isso da gente foi caindo? Você também? Só eu acreditei. Ele ator também. Olha, a diretriz, ela acreditou também. Falei, senhor, o que ele vai responder agora pra mim? Porque realmente, assim, parece uma total falta de, assim, estamos em outro lugar que não o Brasil nesse momento. Eles acham que é a doença e que tem tratamento. É realmente um absurdo, né? O comportamento homossexual a gente encontra em 450 espécies. Só que a homofobia só em uma, a nossa. Então, o que é natural? Então, é um absurdo. É uma questão de orientação sexual. Cada um tem o direito de ficar com o parceiro que quiser e, inclusive... Não é o Estado que vai decidir sobre isso, né? É uma manifestação muito pesada de ignorância, né? E contra a medicina, contra o estudo, contra a avaliação. Eu acho uma manifestação muito pesada de ignorância. E é uma ignorância baseada numa coisa que é interessante, que é a suposição da condenação cristã ao homossexualismo. Eu sou cristão e acho que isso é uma leitura oportunista da Bíblia. Porque eu, como cristão, que lia o seguinte... Não julgue. Não julgue. Eu não sei qual é o pecado pior, o meu ou do outro. Então, não julga. Vamos nos olhar todos. Esse discurso cristão, invocando o apóstolo Paulo no seu escrito, para justificar, é outra aberração ignorante. É ter lido a escritura e não entendido absolutamente nada. Como assim, tem gente dizendo aqui, muita gente dizendo, tem que ter cura para a corrupção. Para a ignorância também, né? Tem cura, isso é o pior. Não há cura para a corrupção. Lamento desiludir, mas o câncer vai ser curado antes. Mas a crise falou algo certo. Quer dizer, é a ignorância, é a falta de... É, porque é isso que a gente está falando, que Brasil é esse, né? Que é capaz de uma manifestação com tanta sabedoria, com tanta maturidade, e aí depois uma imbecilidade desse nível. Que Brasil é esse, né? Eu fico estarrecida, porque a gente está falando da Secretaria dos Direitos Humanos. E minorias. E minorias. É, infelizmente, a gente está falando do lugar que deveria ser um lugar que deveria estar manifestando a sua opinião sobre o que está acontecendo no Brasil agora, durante a manifestação. E não tentando, se eu não me engano, se eu não me engano, a Secretaria dos Direitos Humanos é formada por 18 representantes. Acho que 13 desses são de um partido ligado a uma religião que condena a uma parte, porque, como você falou, não é toda uma religião. E então, eu nem consigo mais falar o nome desse presidente, porque eu acho que a gente, devemos nem perder mais tempo em pronunciar o nome dele. Porque ele não merece. Porque você provavelmente divulga, né? Ele tem essa divulgação. Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento de tanta renovação, que eu acho que a gente tem que ter ainda esperança, porque, na verdade, ainda vai esse projeto, ainda vai passar por duas comissões para chegar ao plenário. Eu tenho certeza que, em algum momento, essa voz de todo mundo nas ruas vai chegar a essas pessoas, com certeza, né? E a maior manifestação de rua que a gente tem hoje é a Parada Gay, né? Exatamente.